Oi, gente! Tudo bem, gente? Eu tô aqui com a modelo nova, Catarina, tá? Que nós vamos testar a cobertura da base Mary Kay. Então, vocês podem perceber que ela tem umas manchinhas disfarçadamente na pele e a gente vai testar a cobertura da Mary Kay, da base Mary Kay, tá bom? Então, repare bem. Olha pra Catarina, olha pra câmera aqui, ó. Aqui, sua bolinha tá olhando? Porque eu olho, ela olha pra câmera, eu olho aqui e dá a diferença de um olhar, certo? Então, ó, gente, primeiro vocês o quê? Dá uma curtida, deixa seu joinha aí, compartilha, tá? E fica aí, não vai embora, não. Vamos ver esse vídeo até o final. Gente, aqui a base que nós vamos usar, que é a beige da Mary Kay, Mary Kay, tá, gente? Beige 5, que é o tono da pele dela, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal